backup não sei até que horas que o backup vai funcionar né eu não sei nem se eu tenho o saldo suficiente no backup para poder rodar a internet do backup aqui vou até checar aqui no ao vivo mesmo vamos vamos ver aqui como que vai estar o backup vou ter que o backup não vai aguentar não vamos pôr aqui umas interwebs aqui no backup só para dar aquela garantida né aguenta a mão aí e cadê cadê com e é isso pô tá aí tá aí e agora vai agora vai só para não cair internet deixa eu ver aqui porque o backup tava com um pouco pouco crédito aí eu subi o crédito aqui eu acho que vai ter internet até o final da live ó lá tô com internet até vou vai ter internet até o final da live hoje tá garantida essa ó lá vai no ao vivo mesmo né ó lá o xandão derrubou a live já voltamos aí agora com a internet alternativa aqui acabei de colocar mais crédito aqui foi no ao vivo mesmo mas tá funcionando primeiro conectei fui ver quanto tinha de crédito só para garantir agora estamos na live vai pela internet a alternativa aqui né primeira vez aqui com paguei com bloquitos paguei com bloquitos aqui mano aqui eu tô dando um jeito dando meus pulos aqui até internet alternativa eu peguei aqui né só tinha colocar crédito aí porque vai usando acaba né estamos na internet e mundo da internet tecnologia cara cara aqui é dois mil e vinte e três velho era da tecnologia e eu vamos lá tava falando de roubi quando caiu as interwebs aí né tá falando de roubi quando caiu interwebs acho que tava aí caiu caiu também devolve a live aí devolve a live aí xandão não tamo de volta tamo de volta aqui a gente dá um jeito para tudo cara agora eu tô até com internet alternativa aqui né com pacote de dados aqui cabuloso no celular só que é pré-pago né é pré-pago aí você vai lá só coloca um pouquinho mais de crédito certo lá e vai funcionar até o final da live caiu a internet aí não tem internet ilimitada tem a internet cabeada aqui é ilimitada é que agora eu tô acessando a internet pelo pelo celular aqui aqui agora eu tô no tô na tô na internet pelo celular e aí eu fui só dar uma checada né se tinha saldo no no porque a internet do celular é pré-paga e eu fui ver o quanto tinha de saldo lá aí só para dar uma garantida só para dar garantida até o final da live eu fui lá e botei mais um crédito né aí não tem risco pelo menos fica até o final da live aqui tá garantido tá garantido é caiu a outra vamos a gente continua agora antes eu não tinha eu comprei um plano é esses dias aí eu não tinha esse plano é eu comprei justamente para se acontecer se a queda do sinal eu poder suitar aqui e rápido tô no é cinco eu acho que eu acho que essa é 4g eu acho que não é 5g não eu acho que é 4g mas é uma internet de 500 megabits também né é 500 500 megabits também e de velocidade internet é tanto para para o upstream quanto para dar um stream então eu tô felizão e teve o imperial não assistir imperial ontem a latência ficou melhor caraca mano que sacanagem né a latência tá melhor na o senhor botoxe deveria assumir que esbarrou nos fios só para derrubar a livre a deve tá deve tá deve tá gabriele ga é de gente qual o melhor este bocão na sua opinião estou pensando em comprar dai e qual seria o motivo a este bocão é assim é ontem a gente falou sobre este bocão tá gabriele é eu não vejo motivo para assistir este bocão você tem que ter que entender o porquê qual o motivo estaria comprando este bocão né a este bocão é uma moeda criada normalmente por empresas privadas é tem que confiar no lastro mesmo se ela for algorítmica tem que confiar no algoritmo né é a dai é uma moeda que tem se mostrado o pessoal não tem dado muita mancada no ecossistema mas já quase quebrou já umas duas vezes e nas outras o sdc e o sdt tem que confiar no que as empresas estão fazendo tem que confiar que eles tem os saldos tudo né é é isso assim eu acho que das das algorítmicas acho que a dai ela tem mais tempo de mercado e dos das outras até teria o sdc são as duas maiores empresas do mercado né aí risco tem e tem aos montes tem aos montes comprar qualquer este bocão em qualquer moeda e deixar na exchange é a mesma coisa que não ter né tem que conseguir se comprar este bocão é por qualquer que seja o motivo ou sua estratégia ou seja lá o que for se vai deixar o seu rico dinheirinho dormindo em este bocão e você optou por por isso racionalmente não deixa na exchange né se por qualquer motivo faz sentido para você ter uma stablecoin deixar na exchange é a pior situação visto o que aconteceu com FTX visto o desespero que a gente viu hoje na live vem acompanhando os últimos dias da Gemini né é com a com a Gênesis que hoje né preencheu lá os documentos para pedido de recuperação judicial a gente viu que aconteceu com Voyager com Celsius com um puto mundo né a gente já viu aí que a teter tem um passado super sombrio a USDC não tem um passado sombrio mas tá aí funcionando eles prometem ter as auditorias doido é quem não faz auto custodia hoje em dia é doido quem não faz auto custodia hoje é doido e ainda mais depois do que aconteceu no mercado então tem que ver assim e dentro da sua estratégia faz sentido ter stablecoin beleza é dae é teter o SDC tem que confiar no né no que tá acontecendo aí nos ecossistemas nadar e a gente vem acompanhando nadar e aqui por diversas vezes o senhor quer fazer uma coisa legal a comunidade quer fazer coisas bizonhas fundos do tipo fazer a MakerDAO abrir uma empresa e ter fundos do tesouro americano tipo assim caramba mano como que fica a governança quem é dono da empresa quem tá no borde da empresa tudo aquilo que eles estão lutando para descentralizar a comunidade vai quer centralizar de novo então tem essas guerras aí que uma se move apenas pelo interesse econômico e outro aparentemente pelo interesse da descentralização e a coisa não tá resolvida então tem muita disputa ambientes onde a disputa é muito grande são ambientes mais arriscados do que outros né então tudo isso tem que colocar na balança na hora para tomar uma decisão né eu particularmente eu não tenho nenhuma estratégia de investimento que envolva stablecoin na assim na nas estratégias que eu vejo na não faz muito sentido a não ser usar stablecoin como um método temporário para transferência de recursos para fazer red né mas tem gente que opta ao invés de comprar dólares norte-americanos ou euros quer comprar a a a stablecoin guardar isso por longos prazos entendo que tem gente que tem essa estratégia faz parte da estratégia de cada um cada um tem a sua todas elas são super arriscadas todas são super arriscadas você tá confiando numa empresa terceira de um mercado que é extremamente manipulado extremamente até americanas que que é isso no brasil né a a sec não viu o que tava acontecendo com ftx a cvm não viu que tava acontecendo com a lojas americanas no brasil todas elas com auditoria com auditoria assinada e acontece o que acontece então a auditoria tem que ter tem que ter aparentemente dá para se discutir né visto que aconteceu com ftx com celsius com 3 ac com voyager é difícil tem auditoria tem certic a certic auditou o token é confiável a gente já viu aqui uma porrada de vez que não né então assim é eu não vejo a minha única estratégia eu eu tô falando de mim o que eu guardo como não como fonte de investimento mas para minha segurança no futuro é guardar um satoshizinho sempre que eu tiver dinheiro para guardar alguma coisa para o futuro eu vou guardar um um satoshizinho eu não recomendo ninguém a fazer nenhum tipo de investimento nesse ecossistema nem falo disso aqui no programa e não faço recomendação também né que eu normalmente falo sobre a realidade das do que acontece na no ecossistema né fazer análise um pouquinho mais técnica do que acontece e tentar entender do por que acontece e o que pode vir acontecer baseado no histórico nos fatos que a gente vem analisando mas eu não eu não recomendo então assim qual você recomenda não recomendo né não recomendo mas cada um faz a sua própria análise aí eu não eu não recomendo tá a produção falou que voltou a internet mas eu vou continuar nesse link aqui para não ter que derrubar de novo não vai derrubar de novo eu vou continuar aqui que já tá rodando tá beleza aí o gabriele é esse meu meu ponto tá é esse meu ponto não é que eu tô querendo desincentivar nada mas é é que não é que não é o meu foco não é meu foco tá é só isso é deu tatacripto mandou fazer transferência pela rede BEP 20 para Wallet você não receberá BTC de verdade é Bitcoin na rede isso tem um tem um ponto aí que tá tá cripto mandou se você tem Bitcoin tokenizado você não tem Bitcoin Bitcoin tokenizado não é Bitcoin Bitcoin tokenizado cripto é uma assinatura de confiança numa empresa que diz ter aquele Bitcoin tá guardando para você e empresas que guardam a coisa para você e dizem que tem também já se provou meio zoado nesse ecossistema eu tenho por mim não confiar em absolutamente ninguém no ecossistema cripto aliás eu não confio em ninguém na vida né E aí como eu não confio em ninguém no ecossistema cripto se eu tenho oportunidade de comprar uns satoshizinhos eu compro de verdade o preço que eu pago é o mesmo e tiro o risco da conta a rede da Binance Smart Chain a gente já viu aqui que é uma rede rede extremamente centralizada a gente já falou algumas vezes que é super centralizada a rede da Binance é muito centralizada só eles determinam as regras o que acontece o que não acontece o quanto tem inclusive fizemos uma análise recente mostrando que a própria Binance na emissão do BUSD falhou em ter as reservas inúmeras vezes inclusive chegando a ter emitido mais de um bilhão de dólares em BUSD sem ter reserva como contrapartida a gente viu aqui na live e a gente viu também a Binance pedindo desculpa é aconteceu sabe como é difícil mas a gente tá melhorando essa foi a resposta da Binance um bilhão de dólares um pouquinho bilhão de dólares de BUSD sem lastro emitidos mostrados ontem por quê porque o BUSD ah mas é Paxos a Paxos só emite no ethereum a Binance emite em todas as outras redes por conta própria utilizando vai lá no Smart Control tipo emitido e fizeram isso não só uma uma vez não confie em ninguém a não ser em VCMSN é isso aí é primeira coisa primeira regra né você tem que ser o dono das chaves privadas da sua cripto senão ela não é sua eu acho aqui vale também já essa segunda aqui que tipo Bitcoin tokenizado não é Bitcoin você tá confiando que alguém tem aquele Bitcoin e se é Bitcoin você pode ter por si só por que ter tokenizado por que ter esse essa essa nota de crédito esse voucher de vale Bitcoin para que ter um voucher vale Bitcoin que você tem que confiar que o cara vai trocar de volta para você se você pode ter o mesmo Bitcoin da mesma maneira aí eu prefiro ter o de verdade eu particularmente prefiro ter o de de verdade ao invés do Bitcoin falso o Bitcoin sintético o Bitcoin réplica né porque até aí você a própria Bainance se ela fez com o BUSD e é tudo ontem imagina né E aí reorgs tal transações que desaparecem tal isso acontece na Bainance a gente viu aqui acontecendo Olá você pode fazer você pode fazer fazer isso aí do Bitcoin falso com o WB400 também né ele te promete que vai ter o Bitcoin né ele pode promete você pega um ticket né é um voucher vale Bitcoin é WBTC essas paradas aí é tudo assim você tem oportunidade é tenha com você e não na exchange tá é super arriscado super arriscado nosso mercado não dá dá para confiar não dá a gente viu o que aconteceu cara FTX Voyager 3AC Terra Luna Nossa e aí vai que vai aí vai que vai né beleza então tá aí tá aí Rubi mais um mais um caso aí de manipulação não pode haver a manipulação não me processa não Robi pode haver pode ser que tenha manipulação ainda mais que a gente acompanhou aqui o histórico de várias histórias do senhor Justin Sun em relação a seus funcionários em relação aos seus negócios em relação a forma como ele toca as coisas por lá né tem que perguntar lá para o Justin Sun se ele já resolveu o PEG lá do o SDD né parece que não né parece que não olha lá o Rony falou o pacote de amendoim é certeiro né o Bitcoin já não tem certeza se pegar esse Bitcoin de 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 voucher né de cupom cupom vale Bitcoin é o custo é o mesmo o custo é o mesmo mas é que vai fazer a transferência na rede lá e fica dentro da rede do ethereum beleza cada um arca com o risco né se esse risco tiver dentro da sua estratégia e ok conviver com ele beleza mas eu não costumo eu uso outras criptomoedas mas eu não costumo utilizá-las além daquela transferência temporária às vezes transferir por uma é mais barato do que transferir por outra de uma exchange para outra já fiz muito disso né já usei muita muita moeda como trilho mas eu não costumo utilizar guardar coisas onde eu tinha que confiar cegamente e que o cara tá fazendo o trabalho dele corretamente porque nesse ecossistema é raro é raro e tudo pode acontecer do dia para a noite até os grandes gigantes quebram e tá muito provado no ecossistema aí que os grandes gigantes mentem e experimentem pra caramba não é pouco não né tem gente que usa WBTC para poder usar DeFi tem mas por isso que eu tô falando depende da estratégia depende da estratégia vai fazer estratégia de investimento com WBTC em DeFi pode ser uma opção para quem acredita que o DeFi que ele tá trabalhando é DeFi tem que ser DeFi também porque a gente já viu aqui que uma porcentagem monstruosa do ecossistema diz que é DeFi quando você vai ver é raqueado como a própria esse caso aqui ó tava contando agora tava falando agora cadê 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 a Radion como que a Radion foi hackeada a Radion é exchange descentralizada DeFi do ecossistema da Solana ela foi hackeada porque a chave privada que controlava as wallets dos fundos da exchange era uma só e os caras tomaram controle da chave privada da única chave privada que controlava o acesso aos fundos da do DeFi é DeFi de verdade se for assim por assim parece que não é né como que é produção deu erro de novo a parece que não é DeFi onde a chave só tem uma chave privada que para manipular os fundos não me parece que é DeFi e aconteceu né tanto mostrei aqui ó tá aqui ó né os caras movimentaram os fundos que roubaram lá três 2.7 milhões aliás roubaram o quanto foi mais três milhões que roubaram e moveram 3.7 aí para o 2.7 moveram para o tornado cash já era baubau baubau né então tem que tomar cuidado também por isso que é difícil a gente tem muito que analisar a plataforma onde a gente tá colocando nosso patrimônio porque pode ser que não não seja DeFi pode ser que a a forma como ele tá lidando com o recurso não seja das melhores você pode perder né isso pode acontecer então o risco é o risco é grande cada um assume isso mas eu sei também que grandes riscos grandes recompensas mas como eu digo aqui todos os dias jogar no cassino tem seu risco de perder tudo se ganhar ganhar muito então tem muito fator sorte o fator sorte é muito grande aí no meio do cassinão das criptos tem que tomar muito cuidado muito cuidado quando eu tô curtindo eu eu curto a poligon considerando que eles são extremamente centralizados que mas tem muita inovação acontecendo dentro do ecossistema da poligon que eu trago aqui na live constantemente seja na área de identidade seja na área de zero no led proofs seja na área de bridges tem muita inovação acontecendo na poligon acho muito positivo mas a gente viu quando foi ontem antes de ontem e a gente viu que a poligon tem só tem 100 nodes 100 nodes validadores 100 numeral 100 nodes validadores e que para fazer um hard fork precisou do voto de 13 13 votaram aconteceu um hard fork que inclusive alterou a política monetária da poligon assim considerando que a poligon é o parquinho de experimentação do ethereum e realmente tem bastante inovação se olhar para a inovação eu acho muito legal se você olhar para o ponto de vista de que a mas é uma rede descentralizada não descentralizada não é descentralizada não é parece que só diz só tem 100 validadores na hora de fazer a votação por staking por staking porque é proof of stake na hora de fazer a votação ao invés de fazer a votação por proof of stake e colocar todo o ecossistema que faz que participa do maldito do proof of stake para votar não votaram permitiram o voto apenas dos 100 validadores dos 100 validadores só 15 votaram dos 15 que votaram 13 votaram a favor do fork e o fork passou então seja uma comunidade inteira foi deixada de lado incluíram na votação super drástica porque ele tá falando de um hard fork que alterava a política monetária do protocolo apenas os validadores a maior parte dos validadores não nem sequer tá cadastrada no fórum onde foi feita a votação só 15 votaram 2 votaram contra 13 votaram a favor hard fork efetuado eu acho que cara é bizarro isso você falar pô é bizarro é bizarro então matéria de centralização é uma empresa é uma empresa centralizada tomando conta da poligon e desenvolvendo inovação que pode ser transposta para outros protocolos positivo acho legal agora do ponto de vista de descentralização que é o que eu sempre bato na tecla da importância da descentralização para que as pessoas possam exercer a sua real liberdade no ambiente digital não acho que poligon é é cumprir esse papel e por conta disso também não acho que poligon flipa o ethereum né precisa comer muito feijão com arroz aí para flipar o ethereum no mundo dos smart contra né nessa área dos smart contra da identidade dos programas descentralizados aplicações descentralizadas aí eu acho que que vai né justiceiro ah não o cara ah o cara mandou aí é os caras já foi banido já o cara justiceiro foi banido e foi banido bem né produção baniu bem pô justiceiro aí tu pediu tomou né pediu tomou de cara é assim que funciona precisa retirar um pouco e estar entre os top 100 de market cap também não faz sentido é especulação né Kiko é especulação é especulação vamos continuar então passamos para o Roby a gente tem que falar agora desse cara é muito boa vamos ver o que esse cara falou ele falou assim porque não sei porque você ficou perdendo tempo nessa história aí de bitcoin isso aqui não vale nada vai pra zero é sério é lógico bitcoin é uma fraude super hypada você acredita nisso? acredito acho que é diferente você está investindo em infraestrutura aí ele vai falar blockchain é bom bitcoin é ruim lembrando que o que eles tem e usam e que acham maravilhoso de blockchain só existe porque o bitcoin garantiu que isso funciona vamos continuar escutando o Jamie Dimon CEO do JP Morgan é um sistema tecnológico que nós usamos para mover informações nós usamos para fazer intraday ó a gente usa blockchain para fazer transferência de informações a gente usa né é muito importante para fazer intraday transferências aí coisas que não aconteceriam o que ele está falando mano é o que o bitcoin trouxe de presente para ele para a gente para mim para você né a gente usa para mover dinheiro o que que é o bitcoin ele está falando isso é ledger isso é tecnologia aí o outro fala mas o bitcoin é baseado nessa nesse ledger distribuído não não o bitcoin é o bitcoin o bitcoin é o ledger distribuído o bitcoin ele foi concebido para o bitcoin existir ele funciona da maneira como ele foi concebido que é o blockchain mais o bitcoin mais tudo junto veio do mercado posteriormente separar o que é blockchain e o que é bitcoin através de um movimento que eu participei tentando encontrar outras utilizações para o bitcoin além da criptomoeda a gente chamava na época até 2015 a gente falava que era bitcoin 2.0 outros usos para além da criptomoeda era assim que a gente tratava o blockchain ele só ganhou tração no meio corporativo para esse monte de trolha a partir da capa da Economist que saiu em novembro de 2015 a partir disso que o pessoal começou blockchain mas cara a gente falava blockchain mas a gente estava mencionando muito antes de começar a falar blockchain a gente falava em bitcoin 2.0 outros usos para a infraestrutura do bitcoin além da criptomoeda ele acabou de descrever o que é a infraestrutura do bitcoin sendo utilizada para além da criptomoeda esse cara é muito imbecil ele fala mas o bitcoin eu concordo que tem outros tokens que você fala mas o bitcoin é baseado em um led distribuído ele fala que características você acredita que tem valor ele é distribuído ele é escasso e aí vem a pérola ele fala que é totalmente mentira não é verdade ele falou totalmente não é verdade que ele é escasso como que você sabe que o bitcoin vai parar em 21 milhões ele falou todo mundo fala isso ele falou e quando chegar 21 milhões vai aparecer uma fotinho do satoshi vai mover vai fazer mais mano ele tá quem que disse você viu mano é inacreditável o cara mandar uma dessa em pleno 2023 ano da tecnologia ano da tecnologia para 2022 né caraca mano não é não é possível que Jamie Dimon manda uma dessa em rede nacional na CNBC numa discussão dizendo que o bitcoin nem sequer é escasso e que pode haver mais de 21 milhões e que não tem prova o cara o cara é um mano é esse tipo de trolha e aí pra você que assiste o morning crypto não se tornar um um imbecil como Jamie Dimon no ano da inteligência artificial no ano da inteligência pode ser pode ser ano da inteligência artificial pode ser pode ser o youtube caiu não voltou a produção falou que o youtube caiu e não voltou a parada no youtube deixa eu só ver aqui o que tá acontecendo com a a transmissão do twitter voltou o twitter tá funcionando eu acho que do youtube não vai bom não sei se vai voltar ou não é eu vou é eu vou depois eu vejo isso aqui eu não vou voltar essa agora agora já é caiu lá caiu lá a twitch voltou tá beleza né então o Nike até falou mas Ed eu realmente não acho que ele acredite nisso quantas pessoas a gente viu falando tipo de coisa e comprando bitcoin pra caramba ele mesmo comprou muito bitcoin o Jamie Dimon ele sempre fala algum absurdo em relação ao bitcoin e vai a JP Morgan e compra um monte é lavagem cerebral programada do público eles sabem que devem afastar o público do BTC não é do interesse dele né mano JP Morgan é um dos maiores bancos do mundo o bitcoin foi criado justamente pra eliminar a necessidade de uso de uma empresa como o JP Morgan esse cara vai falar bem ele não vai falar bem de jeito é capaz de se ele falar bem do bitcoin ele ainda ser deposto pelos investidores da JP Morgan porque ele tá atuando contra os interesses da empresa saca pode ser verdade isso pode acontecer o cara é CEO de um dos maiores bancos do mundo falou bem do bitcoin o bitcoin foi criado pra atuar contra as atividades que esses caras executam ele pode até ser deposto do cargo de CEO pelos próprios investidores acionistas do JP Morgan né porque você tá de brincadeira imagina né vai falar bem do bitcoin uma trolha dessa então galera pra que você você que tá assistindo o Morning Crypto eu sempre procuro trazer informação mostrar provar como que a coisa funciona pra vocês Jamie Dimon é um ignorante podemos dizer com todas as letras sem medo de ser processado que Jamie Dimon é um ignorante em relação ao bitcoin principalmente ainda mais quando ele demonstra tamanha ignorância em relação a escassez do bitcoin haverão apenas 21 milhões haverão porque é possível verificar que haverão apenas 21 milhões de bitcoins é possível verificar como tô colocando pra vocês um link na tela neste exato momento do código fonte do bitcoin lembrem-se que o bitcoin ele roda por consenso pra que o código fonte seja alterado qualquer um pode alterar na verdade você pode baixar pra você alterar fazer uma cópia e mudar só que se você rodar esse bitcoin você tá rodando uma moeda diferente daquela moeda que a rede por consenso acredita que é o bitcoin então qualquer alteração que aconteça no bitcoin ela deve acontecer por consenso os nós os mineradores os envolvidos tem que atuar em conjunto por consenso e aceitar que aquela mudança passe a vigorar então o que a gente tá vendo aqui na tela neste exato momento eu trouxe no código do bitcoin um arquivo que ele se chama validation.cpp é no validation.cpp que tá definido a quantidade de bitcoins que serão emitidos e quando que para a emissão do bitcoin mas tá escrito dentro do código do bitcoin 21 milhões não está escrito no código do bitcoin 21 milhões não tá escrito mas no código do bitcoin tá escrito o seguinte que a partir de 64 halvins não haverá mais recompensa tá o que a gente tá lendo aqui neste exato momento nesse exato pedaço aqui do código do bitcoin é que a partir do halving 64 não receberá mais recompensa aliás receberá receberá um zero então toda vez que o minerador minera e ele vai entregar o subsídio ele chama de subsídio não de recompensa né o subsídio do bloco ele vai sendo a gente já sabe que acontecem os halvins a cada 210 mil blocos que dá aproximadamente 4 anos e que quando o halving acontece a recompensa inicial que era de 50 bitcoins foi caindo pela metade então a gente passou pelo primeiro halving caiu pra 25 passou pelo segundo halving caiu pra 12,5 passou o terceiro halving né agora estamos no momento do quarto caiu pra 6,25 e aí a cada halving vai caindo pela metade a cada 2.210 mil blocos isso cai pela metade anônimos obrigado aí pelo subgift pro clodo deus valeu valeu dois meses brigadão olha lá olha lá então o que eu tô mostrando pra vocês é o seguinte que após 64 halvins não serão emitidas mais moedas como subsídio ele chama de subsídio mas é a recompensa para o minerador pô mas 64 halvins tá aqui ó se o número de o halving for maior que 64 a recompensa é zero não emite mais não tem mais moeda sendo emitida tá mas pô eu queria ver 64 halvins como que eu calculo isso posso calcular posso vamos fazer tentar fazer isso ao vivo aqui na live vamos tentar fazer ao vivo vamos lá quantos bitcoins foram emitidos no início do bitcoin vamos lá chat 50 50 certo 50 bitcoins a cada halving cai pela metade certo vamos pôr um doizinho aqui então quando acontece o primeiro halving do primeiro pro segundo né do início acontece o primeiro halving ele vai cair pra 25 o que é esse 25 esse 25 não é igual esse cara opa deixa eu pôr aqui ó igual esse cara dividido por esse cara é não é é isso só que eu vou eu vou setar aqui eu vou vou forçar aqui na ele sempre utilizar essa célula né então coloquei aqui o cifrãozinho pra ele sempre pegar esse 2 aqui e dividir então passou o primeiro halving 50 bitcoins lá no início aconteceu o primeiro halving 25 bitcoins passou mais um halving 12 e meio passou mais um halving 6.25 ele não falou que a partir do 64 tá no código a partir do halving número 64 ele não zera ai caramba nossa tá lá no meio deixa eu achar aqui que ele ele saiu deixa eu colocar aqui achar o halving de novo ele não falou que a partir do halving 64 ele zera não tem ele vai retornar zero não vai retornar mais bitcoin então beleza vamos voltar pra planilha e vamos puxar esse cara aqui até a célula 64 que é pra onde é onde interessa a gente né cadê o que eu fiz de errado aqui ah sim não é que eu fiz errado tem que aumentar a quantidade de casas decimais né vou aumentando as casas decimais aqui falta mais umas aqui casa decimal casa decimal beleza ó pus um monte de casa decimal aí tá beleza então puxei lá foi baixou aí o zero era a casa decimal só aumentamos a casa decimal mas beleza beleza então quantos blocos acontecem no bitcoin até que haja um halving não são 210 mil vamos pôr 210 mil aqui tá o que a gente pode fazer aqui se eu colocar a soma de todos esses todos esses todos os halvings vou ter a soma de todos os halvings aqui que vai dar 100 então o que que eu posso fazer pra eu saber quantos bitcoins serão emitidos no total é igual a somatória do bitcoin emitido em todos os halvings pela quantidade de blocos pra que o halving aconteça então aqui se a gente somar aliás multiplicar né esse cara desde esse cara a gente tem exatamente o total de bitcoins de bitcoins que serão emitidos até o último halving que acontecerá então serão 64 halvings a partir do 64 que é maior ou igual se o número de halvings for maior que 64 não tem mais bitcoins sendo emitido está aqui galera no código porque está limitado no código e pra alterar isso somente por consumo isso é regra máxima no bitcoin né então o que a gente fez a gente simplesmente pegou o quantos bitcoins são emitidos em cada halving 64 halvings quantos bitcoins a soma de todos eles 100 vezes a quantidade total de blocos até o halving acontecer 210 mil temos lá o nosso total de 21 milhões de bitcoins que serão emitidos até o último halving é esse o cálculo é tão simples quanto isso pra acontecer então sim você que assiste o Morning Crypto agora você já sabe porque você olhou no código do bitcoin você calculou quantos bitcoins vão ser emitidos a cada halving e você tem o cálculo total de quantos bitcoins existirão quando o último halving acontecer tá na mão vou até criar um moment pra vocês aí porque merece um moment aí tá aí tá aí tá o moment quem quiser clipa tem moment aí pra você resgatar tá então você não seja um Jamie Dimon quem é do bloco nunca será Jamie Dimon porque você aqui no Morning Crypto você vê o código fonte você analisa o projeto você aprende a fazer a conta e vê como que funciona a coisa né então tá aqui a prova tá aqui a prova né de quantos bitcoins existirão até o último halving que acontecerá mais ou menos até o ano de 2140 né mais ou menos aproximadamente porque o que tá no código é que haverão 64 halvings isso é o que tá no código tá a partir deste número 64 halvings considerando quantos bitcoins são emitidos por bloco quantos bitcoins até a sua última emissão é isso aí galera tamo junto tá guarda guarda essa então vou deixar o link pro mas rolou um rollback no bitcoin o rollback que rolou rolou porque teve uma falha técnica teve um acordo entre todos os mineradores entre quem rodava nó teve um acordo pra que esse rollback acontecesse porque foi uma falha técnica no bitcoin não foi um rollback por uma falha por acaso você se lembra os dois casos da blockchain rebobinada que causou a perda de bitcoins uma foi uma foi aquela de 2010 e a outra 2013 2013 40 blocos tá 2013 então você tem esses dois rollbacks que aconteceram por falhas técnicas da rede não foi por decisão pra salvar o que eu tinha perdido de dinheiro foram decisões porque tinha uma falha essa falha precisava ser corrigida por consenso eles fizeram o rollback aqueles bitcoins que foram emitidos durante aquele período eles foram simplesmente descartados é como se você voltasse na história que os bitcoins nunca foram emitidos e continua após a correção continua a sua emissão normal de bitcoins aqueles bitcoins que foram emitidos eles nunca voltaram pra rede porque eles simplesmente não existiram o que houve no bitcoin eles decidiram um bloco anterior anterior a falha tá anterior a falha e todo mundo apontou suas mineradoras pra aquele mesmo bloco e começaram a minerar de novo então tudo aquilo que tinha sido produzido foi simplesmente descartado ele não existiu ele não existiu tá hoje estamos aqui na casa do 6.25 a gente tá aqui tá hoje pra cada bloco a gente tem 6.25 bitcoins sendo pra cada bloco 6.25 bitcoins sendo emitidos a gente tá aqui na época do quarto halving tem chão hein tem chão hein lembrando que isso acontece aproximadamente a cada quatro anos o número exato são dois mil 210 mil blocos não é uma data cada quatro anos mas sim a cada 210 mil blocos a taxa de emissão de bitcoins cai pela metade né é isso não também não tinha valor como tem hoje mal afetou a galera financeiramente porque o ecossistema do bitcoin ele ele tá muito focado na descentralização qualquer coisa que afete a descentralização que coloque em risco a existência do bitcoin por uma questão técnica o pessoal volta atrás vai acontecendo e se acontecer no ethereum também se acontecer um bug no bitcoin pode acontecer e pode acontecer se tiver um outro bug no bitcoin vai ter rollback vai ter rollback né a solana que teve rollbacks aí recentemente tem valor de mercado muito superior ao que o bitcoin tinha na época em que aconteceram esses então eu acho assim vai ter questionamento se a questão se o porquê do rollback do hard fork acontecer for por uma questão econômica for por uma questão de salvar a pele de alguém recuperar dinheiro que perderam aí vai ter discussão agora se a questão for técnica por uma falha que coloque em risco a própria existência do protocolo ninguém vai reclamar óbvio que sempre vai ter quem reclama né hoje a gente tem twitter aí e a ideia é gritar muito no twitter vai ter gente chorando sem sombra de dúvidas mas pelo bem do protocolo eu acredito que os participantes do consenso mineradores e quem roda nó esses vão aderir e vão apontar o seu software para resolver o problema técnico dá assunto Arban sem sombra de dúvidas dá assunto não dá para falar não vai ter discussão é óbvio o twitter está aí para provar isso né o twitter está aí para provar isso então é isso galera aprovado aí para vocês por A mais B que Jamie Dimon esse bonitão aqui CEO do JP Morgan um dos maiores bancos do mundo está errado em suas colocações é ignorante ou pelo menos tem falas ignorantes em relação ao bitcoin se ele não for ignorante estiver atuando em prol da sua permanência no seu cargo na frente a JP Morgan pode ser também sem sombra de dúvidas a gente não descarta essa possibilidade mas está provado aí que a fala do Jamie Dimon é ignorante e é isso é burrão né é burrão é burrão tá aí então eu não sei como que a galera normalmente mostra como que funciona tem 200 vai ter só 21 milhões de bitcoins prova prova eu vou lá olhar eu vou lá olhar no código do bitcoin QR Code está na tela para quem quiser clipar olha lá a quantidade de halvings que está no código entende que para alterar isso somente por consenso da rede né e quer ver a prova a prova a gente faz numa planilhinha no Excel a prova a gente faz uma planilhinha no Excel em um minutinho você prova que o bitcoin terá 21 milhões de bitcoins até o último halving que está programado dentro do código fonte do bitcoin inclusive se pergunta mas você viu o código vi vi porque o Ed mostrou lá no Morning Crypto eu vi o código e depois eu tive curiosidade entrei no link e vi por conta própria e fui lá olhar a função get block subsidio lá fui lá ver fui lá ver olhei vi está lá no código mesmo caraca está lá no código por isso que o bitcoin é maravilhoso a gente pode ver a gente olha a gente confirma ah mas eu quero baixar o bitcoin mudar aqui você vai ter o seu bitcoin que talvez nem seja bitcoin daí tu vai para a faculdade DR fica zilhões de anos lá mas é aqui no MC que meus olhos brilham e cada dia cavo mais na toa ah eu que agradeço obrigada sempre professor eu que agradeço eu que agradeço obrigado pela presença obrigado por todos espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado aqui a gente vai atrás a gente mostra como que a coisa funciona e tenta desmistificar que estou olhando para o código mas eu estou conseguindo entender do que se trata esse trechinho no código que talvez seja uma das coisas mais importantes aí das maiores premissas do bitcoin que é a sua escassez porque aqui está provado que o bitcoin é um ativo que tem escassez digital se você for procurar no ethereum tem escassez digital? não tem não existe nada no ethereum que limite a quantidade de tokens que será emitido no tempo nada limita não existe um limitador o que existe hoje depois daquele fork da EIP 1559 que a gente viu que aconteceu lá atrás depois daquele fork o ethereum implementou uma política de queima de tokens que em alguns momentos ele queima mais tokens do que ele está emitindo em outros momentos ele emite mais tokens do que ele está queimando mas não há uma política que garanta a escassez então quando a gente fala em dinheiro sólido dinheiro sólido é aquele que a gente consegue observar a política econômica entender e saber que ela está reforçada pelo código no ethereum isso não tem e ainda tem o histórico do ethereum que a política econômica trocou quantas vezes no ethereum 11 desde a sua existência acho que foram 11 mesmo se eu pouco me engano 11 vezes que o ethereum eles foram lá aquela elite que controla a tomada de decisões do ethereum resolveu trocar a política econômica do ethereum indo muitas vezes contra até os próprios mineradores você não quer fica aí nessa rede fica aí problema seu porque a gente quer e vai mudar e muda então uma coisa é ter consistência o bitcoin desde que ele foi concebido sua política econômica não mudou no ethereum sim diversas vezes a gente não sabe se vai mudar de novo não sabe quando como vai mudar mas vai mudar vai mudar tá é isso aí ah o bitdov acabou de retweetar o cálculo lá no twitter ô dov dov é um prazer ter você aqui cara é um cara que eu considero demais né então tá aí galera tá aprovado por a mais b aí pra todos todos os amantes da tecnologia que sim o bitcoin é escasso haverão apenas 21 milhões de unidades até o último halving que será o halving de número 64 tá expresso no código e pra alterar isso é possível alterar é através de consenso a rede tem que atingir não chega satoshi nakamoto e manda que nem jame dimon mandou mandou nananana e leva e muda os bitcoins não existe chegar uma entidade um governo uma pessoa um fantasma ou mesmo uma entidade divina pode ser o din descendo na terra e falando muda o bitcoin não muda está expresso no código se não houver consenso essa parada enquanto isso acumulem o máximo vão guardando seus satoshizinhos aí vão guardando seus satoshizinhos porque pode ser que num futuro próximo no mundo onde existe a CBDC o bitcoin seja uma das poucas maneiras que você vai ter de preservar sua liberdade financeira e exchange não é carteira WBTC não é bitcoin o bitcoin só existe quando ele está na sua wallet e bitcoin você compra e guarda põe uma estratégia faz aí a sua compra preço médio e vai comprando seu bitcoin e guardando qual perigo tem para o bitcoin computador quântico Caio tem uma live recente até alguém conseguir resgatar a Muriel deve saber computador quântico computação quântica é uma live recente eu trouxe novos números da computação quântica e eu já fiz aqui umas duas ou três lives trazendo papers mostrando os riscos para o bitcoin em relação a computação quântica e quanto ela está andando para sintetizar eu vou falar que é baixo é bem baixo é bem baixo é bem baixo existe é lógico que existe três lives né Weber existe o risco é baixo mas se quiser mais detalhes procura nas lives antigas aí com a Muriel a Muriel vai te mostrar exatamente o ponto em que eu falo sobre computação quântica é computador quântico os riscos para o bitcoin em relação e fazendo isso baseado em papers e documentos aí né de estudiosos mostraram números e estudos e novidades e coisas que estão acontecendo na nesse campo aí da computação quântica a gente fez algumas análises em relação a isso tá é legal é muito cara assim o risco é baixo o sistema financeiro tem mais risco do que o bitcoin primeiro né o sistema financeiro corre mais risco do que o bitcoin mas em geral o risco é muito baixo e está muito longe Caio está muito longe disso acontecer está muito longe e vou mais longe ainda o bitcoin já está até protegido contra a computação quântica desde que foi implementado o método de assinatura criptográfico SHNOR a computação quântica ele já é resiliente à computação quântica tá então o bitcoin já até tem isso e depois pode ser implementado outro algoritmo por cima que seja mais forte ainda contra a computação quântica assim como SHNOR do TEPROOT foi implementado podem ser implementados outros as transações anteriores elas podem ser envelopadas encapsuladas ou shieldadas para evitar que elas sejam corrompidas e aí você tem a autenticação das transações anteriores no utilizando o novo método que é resiliente à computação quântica e o bitcoin segue normal então assim já o pessoal já se já se precaveu em relação a isso o Ethereum também já tem os métodos criptográficos que ele usa já são resilientes o bitcoin já implementou através do TEPROOT um método criptográfico mais forte inclusive forte contra a computação quântica existem diversos estudos e outras moedas que estão sendo usadas desenhadas contra a computação quântica desde o início mas eu vou te dizer que a computação quântica não é um risco imediato pode ser um risco sempre pode mas é um risco aí para longo prazo e mesmo assim será um risco pequeno porque os blockchains e as criptomoedas elas já estão sendo pensadas para se proteger contra a computação quântica quando ela acontecer então né isso o TEPROOT tem um monte de coisa a atualização da TEPROOT foi bem bacana a gente acompanhou aqui é o acontecer né a gente acompanhou a gente viu acontecer os forks esses últimos forks a gente sempre vê em tempo real e a gente acompanha em tempo real eles acontecendo aqui a gente explica o porquê como vai acontecer o que está acontecendo naquele momento aconteceu com o Bitcoin aconteceu com o Ethereum aconteceu com outras redes a gente sempre está a gente sempre vai acompanhando tá então é isso galera vou ficando por aqui na parte de conteúdo e agora a parte mais esperada da live né e chegamos aí no momento mais esperado que é a nossa corrida de cavalinho né nossa corrida de cavalinho né estamos aí na Chitcoin Horse Racing do finalzinho do episódio 367 do Morning Crypto onde você que está aí escutando a live nesse momento vai poder de repente escolher qual criptomoeda vai montar um dos cavalinhos aqui né que está na corrida vamos lá cavalinho branco azul verde ou o cavalinho caramelo cavalinho das ruas para poder participar e ter sua chance aí de repente escolher qual criptomoeda vai ser top 100 do CoinMarketCap já abre o CoinMarketCap aí já escolhe uma da 100 se for sorteado hein é só mandar cavalinho no chat mandou cavalinho no chat tá aí então vamos lá que rufa os tambores vamos ver quem vai ser o primeiro aí ah é o próprio Arban próprio Arban manda aí Arban qual das top 100 do CoinMarketCap aí para montar o cavalinho branco manda para nós manda para nós Matic é um cavalinho branco aí corre de Matic beleza o cavalinho azul vai correr do que? Marcelo Paz vamos lá Marcelo qual das top 100 shitcoins do CoinMarketCap vai montar o cavalinho azul tá na tua mão para combinar com o fundo da tua foto aqui ó BTC é o Bitcoin o pai de todos tá aqui já ó Bitcoin o pai de todos montando o cavalinho azul o cavalinho verde da Mônica Cristina vai ser montado por quê? TataCrypto manda para a gente TataCrypto qual qual Crepto no era top 100 do CoinMarketCap monta o cavalinho verde o cavalinho da Imperial o cavalinho da Laude o cavalinho do Parmeira do Palestra Itália qual? qual? até a música morreu cadê? pronto vamos pôr o áudio de volta vai Parmeira ou TataCrypto vou ter que escolher outro vou ter que escolher outro é 5 é racazou vai racazar é 4 é 3 é 2 é 1 que é rupo os demores quem será que vai escolher o cavalinho verde aí ó bem pensado bem pensado tá na tua mão bem pensado manda para a gente qual top shitcoin top 100 do CoinMarketCap que vai montar o cavalinho verde o cavalinho da Mônica Cristina CRV ai eu amo essa vida ai vamos lá CRV montando o cavalinho verde então e o último cavalinho o último o cavalinho caramelo o cavalinho das ruas High Farm Lab manda para a gente High Farm Lab qual das top 100 aí do CoinMarketCap que vai montar o último cavalinho o cavalinho das ruas o cavalinho caramelo manda ai qual 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 vai racazar também mano cadê cadê orai existe isso não tem isso mano tem OKB OP Osmo tem que ser uma das top 100 do CoinMarketCap tem até limite para ser shitcoin pô shitcoin abaixo dos top 100 do CoinMarketCap pelo amor cara pelo amor ETH ETH mandou ETH não ETHW não ETH 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 botar abaixo dos top 100 pelo amor cara olá se você acha quem vai ganhar essa corrida é o cavalinho branco montado de matique exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos se você acha quem vai ganhar o cavalinho azul montado aí do Bitcoin o pai de todos exclamação bet azul se você acha quem vai ganhar é CRV montando aí o cavalinho verde do Parmeira exclamação bet verde a quantidade de bloquitos ou se você acha quem vai ganhar o cavalinho das ruas montado é unicórnio né se você acha que é unicórnio montado pelo Vitalik aí do ETH exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos lembrando que ao final da primeira volta eu fecho as apostas então meus amigos que seja a dada largada que vença o melhor cavalo que vença a melhor shitcoin menos o Bitcoin que o Bitcoin é a shitcoin né então é dada largada sai na frente a matique aí mas na primeira curva o ETH o Vitalik vai aumentando a distância meus amigos e vai o Vitalik aumentando mas a matique tá buscando e o Bitcoin tá lá atrás o Bitcoin tá lá atrás fica lá atrás não corre com essas shitcoins não não se mistura não se mistura não Bitcoin olha lá fechou a primeira volta continua a corrida aí com o cavalinho branco da matique a frente mas vem o ETH do Vitalik que tá nariz a nariz é Matique é Vitalik é Matique é Vitalik é Polygon é Vitalik é Polygon é Vitalik Vitalik vai tentando recuperar o que aconteceu meus amigos e sai o CRV e passa na frente do Vitalik que tá na segunda posição tá tentando chegar na Matique e vai disparando pegando a primeira posição o cavalinho verde da CRV aí mas o Vitalik não tá querendo deixar quieto o Vitalik tá na corrida o Vitalik não está morto com todo aquele shape do Vitalik montando seu unicórnio e o Vitalik tá nariz a nariz com a CRV quem será que vai dar ainda tem tempo é Matique é CRV é Vitalik é CRV é Matique é Vitalik é Vitalik é CRV e é chega primeiro lugar o Vitalik nariz a nariz com CRV terceiro lugar Matique quarto lugar o Bitcoin meu Deus e o Vitalik mano ganhou velho 3.376 bloquitos de 17 participantes ninguém esperava o Vitalik a CRV recuperou quase levou hein foram 18% apostando no Vitalik seu shape montando seu unicórnio e levou aí cara então paga marreco passe os seus bloquitos tá pago meus amigos tá pago e eu já vou até abrir aqui ó cadê cadê vou abrir de Avax mesmo vou abrir de Avax vamos ver como que vai ficar a variação da Avax aí pro próximo programa Avax será positiva ou negativa no próximo programa como estará como estará então tá aí ó já está aberto tá aberto eita já tá aberto aí tá aberto aí pra Avax vai tá positiva ou negativa aí na segunda-feira no próximo programa como será como será e vamos caminhando aí pro nosso sorteio diário de Satoshi que acontece agora então vamos lá ó pra poder participar do sorteio de Satoshi basta escrever Satoshitos aí no chat mandou Satoshitos o nosso bote quântico já vai te cadastrar pro sorteio é só mandar aí que o bote é bote quântico aqui é bote quântico né aqui é bote quântico já vai te cadastrar aí você vai poder concorrer ao nosso sorteio de Satoshitos que acontece em todas as lives em todos os Morning Cripto foram três é quanto que eu falei é 367 né será um total aí de 6.728 bloquitos também além do Satoshitos né 3.367 Satoshitos mais 6.728 bloquitos pra dar aquela fortalecida pro sorteio da Ledger mais 10 segundinhos aí ó 10 segundinhos tá chegando quem será o feliz ganhador quem será o feliz ganhador ó lá é 3 é 2 é 1 que rufem os tambores mas é ele ô moleque sortudo Cripto Ninja é ele que leva no episódio 367 de Cripto Ninja com leva o prêmio de 3.367 Satoshis mais o dobro em bloquitos aí pra sua wallet meu amigo aí ó parabéns parabéns Cripto Ninja parabéns já tô já tô abrindo aqui ó tô mandando a mensagem aqui Cripto Ninja já vai pegar vai dar uma pistolada nessa tela peraí peraí que tem uma paradinha que aconteceu aqui que o bagulho tá tá aqui pô achei que não ia mostrar o prêmio tá aqui vai ser lá pelo Lightning Gifts parabéns muito obrigado pela presença já tô dando aquela fortalecida também Cripto Ninja nos seus bloquitos cara já pra deixar aqui ó sorteio de Satoshis lá no DC também em é corte sorteio de Satoshis lá no Discord sorteio de Satoshis lá no Discord tá rolando sorteio de Satoshis lá no Discord vale a pena quer pegar mais um Satoshizinho o que que é isso corre lá no Discord galera exclamação Discord no chat aí ó exclamação Discord no chat e pega seu né de repente de repente leva de repente leva então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado hoje teve um conteúdo um pouquinho mais técnico aqui eu tentei deixar mais leve mas a questão de ordem é não seja o Jamie Demon no Morning Crypto você aprende a não ser o Jamie Demon aqui a gente mostra como a parada funciona mano né a gente mostra como a parada funciona só vou falar que mata a cobra e mostra o pau porque eu não mato a cobra né coitado da cobra a cobra não fez nada deixa ela quieta lá mas aqui a gente também não mostra o pau porque senão eu vou tomar ban aqui na Twitch e vou ficar vai ser ruim né o YouTube vai me vai me dar outro strike então fechando a live já logo cedo tenham todos aí um ótimo final de semana tenham todos um ótimo final de semana muita saúde juízo aí né nas suas peripécias fim semanísticas aí muito juízo semana que vem lembrem-se estaremos aí no BR em Floripa e São Paulo o episódio de hoje foi muito bom tivemos Ed sem camisa hoje teve até Ed sem camisa hoje teve hoje teve hoje teve história teve Pará teve Jacaré né teve Jacaré e é isso tá então galera vou embora Osvaldo vou embora Osvaldo então é isso galera vou ficando por aqui semana que vem estarei em Terras Brasiles no mês de fevereiro teremos encontros do bloco inscreva-se aí para os encontros com a galera aí do governo da Estônia já falei que estão me levando para o Brasil vamos fazer alguns eventos e o mês de fevereiro teremos pizza teremos Valorant teremos encontros meetups e tamo junto galera então vou ficando por aqui amo vocês ótimo final de semana aproveitem fiquem seguros juízo com seus investimentos até a próxima semana até mais a próxima semana Tchau, tchau. 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 Tchau.